Segunda e terça. Somente nesta segunda e terça, ofertas imperdíveis Marte Minas. Confira! Filé de peito avivar, quilos 5,38. Bombon Nestlé, 400 gramas, 4,88. Filé de menuza do Alasca, quilos 6,99. Arroz do padre, 5 quilos, 6,59. Creme leite jussara, 200 gramas, 89 centavos. E ainda, tudo para pares, lanchonetes, pizzarias, padarias e restaurantes. Condição especial para atacado. Marte Minas. Aqui você compra mais barato.